Sim, eu ficava estudando o dia inteiro e fazia meus biquinhos para pagar as contas. Com violino ou não? De outras coisas? Com violino. Com violino, com os cachezinhos. É, de vez em quando o dinheiro não dava e eu pedia para o meu pai, né? E assim a gente foi indo, né? Entendi. Aí quando eu vim para São Paulo aí ficou melhor, porque aí eu comecei a trabalhar, né? Comecei a receber o salário.